Salut tout le monde, eu sou o Adil Ferreira e hoje temos um vídeo muito pedido aqui no canal, que é o subjuntivo em francês, que é um módulo um pouquinho complicado, mas a gente vai ver todos os usos dele aqui neste vídeo hoje, d'acord? Lembra de que você consegue acompanhar tudo em PDF lá no Clube Francês Autêntico, o link está na descrição do vídeo no Seja Membro. Junte-se a nós, são preços bem acessíveis, você ajuda o canal e ainda tem conteúdos exclusivos. Vamos começar? Nós começamos com a formação do subjuntivo, a forma dele. Então, nós formamos o subjuntivo em francês com as seguintes terminações. E, ES, E novamente, ION, IE e EN, que a gente não vai pronunciar o T. Para os verbos terminados em IR, acrescentamos IS entre a raiz e o final. A gente vai ter vários exemplos aqui, começando com o verbo PARLER. Então, a gente vai tirar o ER e acrescentar aquela terminação lá. Então, nós começamos com que je parle, que eu fale, que tu parle, que você fale. E assim por diante. Qu'il parle, qu'elle parle, qu'on parle. Você vai perceber que a pronúncia de todas as pessoas do singular no subjuntivo é igual. E continuamos com que nous parlions, que vous parlez, qu'il parle, qu'elle parle. Então, essas duas últimas também, ILE e ELLE no plural, tem a mesma pronúncia que as lá de cima. O que diferencia, é claro, é a forma escrita e também o contexto para você ver que pessoa que é, que está sendo conjugada. Então, no verbo PARLER e os verbos terminados em ER, você tira o ER e faz a conjugação. Agora, nós temos o verbo FINIR, onde você vai tirar o IR, vai colocar o ISS mais a terminação do subjuntivo. Então, nós temos que je finisse, que eu termine, que tu finisse, qu'il finisse, qu'elle finisse, qu'on finisse. Percebeu que é a mesma pronúncia? Que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse, qu'elle finisse. Então, a pronúncia de je, tu, il, elle, on e il, elle, do plural, é a mesma. A gente vai saber só pelo contexto ou pela forma escrita. E o verbo da terceira conjugação, que é o VENDRE, que acaba com RE, você tira o RE e vai conjugar com a terminação do subjuntivo. Então, nós temos que je vende, que tu vende, qu'il vende, qu'elle vende, qu'on vende. Que nous vendions, que vous vendiez, qu'il vende, qu'elle vende. Novamente, je, tu, il, elle et on, tem a mesma pronúncia, e il, elle também, e vai diferir na forma escrita e no contexto, d'accord? E como estamos falando de verbos em língua de origem latina, nós temos as exceções. Então, nós temos aqui, faire, fazer, pouvoir, poder, e savoir, saber. Então, eu vou ler todas as pessoas para vocês, e vocês vão fazendo a tradução mentalmente, d'accord? Por exemplo, que je faça, que é que eu faça, que je puisse, que eu possa, que je sache, que eu saiba. Então, você já sabe o jeitão e vai fazer essa tradução se você quiser, d'accord? Vamos conjugar. Que tu fasses, qu'il fasse, qu'elle fasse, qu'on fasse. Que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse, qu'elle fasse. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, qu'elle puisse, qu'on puisse. Que nous puissions, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse, qu'il puisse, qu'elle puisse. E o savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, qu'elle sache, qu'on sache. Que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache, qu'elle sache. E temos mais quatro verbos irregulares super comuns que são Então, être, o verbo ser ou estar, avoir, o verbo ter, aller, o verbo ir, e vouloir, que é o verbo querer. Então, nós temos que je sois, que eu seja ou que eu esteja. Que je ai. Aí, como eu tenho o je, mais uma vogal, eu vou colocar o apóstrofo e vira que j'ai, que eu tenha. Com o aller, que je ai. Que je ai. Como tem a vogal, eu coloco o apóstrofo, que j'ai, que eu vá. E o verbo vouloir é um pouquinho diferente. Que je veu, que eu queira. Então, nós temos as seguintes pessoas. Que tu sois, qu'il sois, qu'elle sois, qu'on sois. Percebeu que a pronúncia é a mesma? Que nous soyons, que vous soyez, qu'il sois, qu'elle sois. Agora, o verbo avoir. Aqui no il e elle de avoir, a gente tem esse som de z, que ajuda na compreensão. Agora, o verbo aller. Que j'ai, que tu ailles, qu'il ailles, qu'elle ailles, qu'on ailles. Que nous allions. Aí, eu pronuncio L, tá? Que vous alliez, qu'ils ailles, qu'elles ailles. O verbo vouloir. Agora, entramos na parte mais técnica de quando usar o subjuntivo em francês. O subjuntivo se chama assim, pois é encontrado numa oração subordinada, que tem conexão com uma outra oração, e é geralmente usado com a palavra que. O uso número 1. É usado na oração subordinada de frases que expressam emoção. Alegria, tristeza, medo, desejos ou ordem, e também incerteza. Nós temos quatro exemplos aqui. Eu estou contente que vocês aprendam o subjuntivo. Aqui, expressa emoção. Nesse caso, é alegria. Eu sinto muito que vocês achem isso difícil. O professor quer que nós terminemos esta lição hoje. Eu duvido que vocês a terminem. Pode ser a lição aqui, tá? Hoje, então. Número 2. O subjuntivo é usado com expressões impessoais que não vai ter sujeito, exceto as que indicam certeza ou probabilidade. Como vocês sabem, nós temos várias exceções em idiomas. Então, nós temos alguns exemplos. Então, il faut que é uma expressão impessoal. É necessário que eu termine esta lição hoje. Il est temps que nous partions. É hora da gente ir embora. Il est nécessaire que vous étudiez le subjuntif. Dá uma olhadinha na conjugação de étudier. Eu vou dobrar esse i, tá? Número 3 também é usado com as seguintes conjunções. Exemplos. Exemplos. A número 4. Usamos o subjuntivo com expressões de necessidade. Il est essentiel de que. É essencial. Il est important de que. Importante. Il est indispensable de. Ou que. Indispensável. Il est nécessaire que. Ou de. Necessário. Il est temps de. Ou il est temps que. Que já é hora. Já passou da hora de. É necessário fazer. Il ne fait pas. Na negativa. Que não precisa fazer. E il vaut mieux que. Que é melhor fazer isso aí. Il était temps que tu fasses ce voyage. Já era a hora de você fazer esta viagem. Il vaut mieux que je me naia. É melhor eu ir embora. Il faudra que les électeurs prennent la décision. Será necessário que os eleitores tomem a decisão. Antes de um infinitivo. As expressões impessoais de necessidade. Il faut. Il est nécessaire de. Etc. Expressam uma obrigação geral. E todas usam de. Antes do infinitivo. Exceto os verbos. Valoir. E falloir. Exemplos. Il fallait arriver au bureau avant 9h. Então era necessário chegar no escritório antes das 9h. Aqui eu não vou usar o subjuntivo. Eu uso o infinitivo. Arrivé. Il est important de bien faire attention. É importante prestar bastante atenção. Usamos o subjuntivo com expressões que expressem emoção, possibilidade ou dúvida. Então nós temos as expressões de opinião e emoção. Il est bizarre que. Bizarre que é estranho. Bon. Que é bom. Dommage. É uma pena. Etrange. Estranho. Injuste. Injusto. Inutile. Inútil. Juste. Justo. Preferable. Preferível. Regrettable. Triste. Arrependível. De que. Aqui temos exemplos. É uma pena que a Helena esteja atrasada. Então, aqui eu vou usar. Il est dommage que. Use o subjuntivo. Il serait utile que tu lises les dossiers. Seria útil que você lesse os arquivos, os documentos. Il est preferable de manger plus de legumes. É preferível comer mais legumes. Então, quando eu não quero colocar um sujeito, eu posso usar o infinitivo. Il est preferable de manger plus de legumes. É preferível comer mais legumes. Ou, il est injuste de ne pas pouvoir porter plainte. Injuste não poder fazer uma reclamação. Expressões de possibilidade e dúvida. Il est dut de que. É duvidoso que. Il est tão possível de ou que. Il est pouco provável. É pouco provável. Il est possible de ou possible que. Il semble que. Parece que. Ou il se peut que. Pode acontecer que. As expressões. Il est dut de. Il est peu probable. Il se peut. Il semble. Não podem ser usadas com o infinitivo. São sempre seguidas de que mais o subjuntivo. Il est dut de que cette loi soit prouvé. Então, é duvidoso que esta lei seja aprovada. Il se peut que nos amis sont naitos. Pode ser que os nossos amigos vão embora cedo. Quando as expressões indicam certeza ou probabilidade, elas são seguidas pelo indicativo. Expressões como. Il est certain que. Certo que. Il est clair que. Claro. Il est évident que. Evidente. Il est probable que. Provável. Il est sûr que. É certeza. Il est vrai que. É verdade que. Exemplos. Il est probable que ils sont chez eux. aujourd'hui. É provável que eles estejam na casa deles. Hoje. Il est évident qu'il y a assez de place. É evidente. É claro. Que haja lugar suficiente. Mas em frases negativas ou interrogativas com estas expressões, usamos o subjuntivo. Il n'est pas certain que je puisse vous rejoindre. Não é certo que eu possa me juntar a vocês. É-t-il vrai que elle fasse toujours du violon? Então, é verdade que ela ainda toque violon? Expressões pessoais de desejo, preferência, emoção e dúvida requerem o subjuntivo na oração dependente se houver mudança de sujeito. Se não houver, use o infinitivo. Expressões como Exemplos. Je préfère que tu le fasses. Eu prefiro que você faça isso. Agora, quando não tem o sujeito, je préfère le faire moi-même. Eu prefiro fazer isso eu mesmo. O verbo espérer, que esperar de ter esperança, é sempre seguido do indicativo, nunca o subjuntivo. Quando ele for seguido pelo futuro do indicativo, espérer é frequentemente usado em vez de sueter, desejar, evitando assim o subjuntivo. Olha alguns exemplos. Papai espère que tu seras heureux. O papai espera que você seja feliz. Então, espère que vai ser o futuro do indicativo. Será. Papai souhaite que tu sois heureux. Eu trocando o verbo, aí ele vai para o subjuntivo. Je voudrais partir a setor. Eu gostaria de ir embora bem cedo. Nos amis exigem que nous soyons à l'heure. Nossos amigos exigem que sejamos pontuais. Aqui, algumas expressões pessoais de emoção. Avoir peur que, é ter medo de. Être content que, contente. Être désolé que, então sentir muito. Être furieux que, furioso. Être heureux que, feliz. Être ravi que, ravi é muito, muito feliz. Regretar que, sentir muito por alguma coisa. E être surpris que, então estar surpreso de que ou com alguma coisa. Exemplos. Je regretto que tu ne puisses pas me rejoindre. Olha só. Eu fico triste que você não possa se juntar a mim. Não possa estar comigo. Mes parents sont ravis que nous y allions. Meus pais estão felizes que nós vamos lá. Avez-vous peur que il neige? Você está com medo que neve? Elle serait heureuse de dîner avec vous. E nós temos aqui as expressões pessoais de dúvida e incerteza. Expressões pessoais são as que tem o sujeito. Nós temos Nós temos exemplos Então, os jovens duvidam que seus pais tenham razão. A Rianne n'est pas sûr de pouvoir venir ce soir. A Rianne não tem certeza de poder vir esta noite. Vocês não têm certeza que eles saibam do endereço, que eles saibam o endereço. E para a gente terminar, os verbos penser e croire podem, opcionalmente, ser seguidos pelo subjuntivo. Mas somente quando forem usados em frases negativas ou interrogativas. Exemplos. Tu ne penses pas que le patron est de bonnes idées? Você não acha que o patrão tem boas ideias ou tenha boas ideias? Croyez-vous que le bus soit à l'heure? Você acha que o ônibus está na hora certa? Está pontual? Então, esse foi o nosso subjuntivo. É bastante informação, eu sei. E você pode salvar esse vídeo como referência para quando você for estudar. A gente se vê em breve. On se voit! E aí E aí E aí E aí E aí